A radiologia é uma carreira bastante promissora, que até poucos anos atrás era uma carreira técnica e há pouco tempo ela se tornou uma carreira tecnológica, com formação superior. Ou seja, a gente tem a possibilidade de formar um aluno e esse aluno depois realizar a pós-graduação, mestrado, doutorado e se tornar inclusive um professor por meio de carreira acadêmica, como qualquer curso de graduação normal. No ensino médio eu estava um pouco em dúvida do que fazer, então eu acabei conhecendo a radiologia por um acaso. Entrei no meio de semestre de 2018 e hoje eu me apaixonei pelo curso e pela área da veterinária, que a gente tem aqui no curso de radiologia. A radiologia é um mercado extremamente promissor, tendo em vista que não mais ela se comporta só como a radiologia médica, como se afirmava antigamente. Hoje em dia, o profissional formado em tecnologia da radiologia pode atuar em diversos setores, sendo em clínicas odontológicas, em clínicas veterinárias, em hospitais, onde há o maior fluxo de serviço prestado. Mas também ele pode atuar com a tecnologia de alimentos, com a tecnologia de solda na indústria naval, que é muito promissor inclusive pela necessidade que a gente tem desse profissional em uma cidade extremamente portuária, ligada ao porto. A gente ainda tem a possibilidade de trabalhar em aeroportos, onde você fiscaliza cargas e fiscaliza também pessoas através de equipamentos radiológicos. Eu gosto muito da parte da anatomia, é uma parte muito interessante de você estudar o corpo humano. O aluno estuda durante três anos, são seis semestres, e ele vai frequentar diversas disciplinas que vão capacitar ele para que ele possa exercer a profissão nos diversos meios que existem para desenvolver a radiologia. A gente oferece estágio em vários municípios, daqui da Baixada Santista, que tem alunos que vêm de longe, por exemplo, de Bertioga, do Guarujá, de Mungaguá, Itaiaém, e nós temos campo de estágio em todas as regiões, praticamente aqui da Baixada. Isso ajuda muito o aluno no seu próprio município a cursar esse estágio. Em alguns casos, inclusive, tem alunos até com estágio remunerado, isso tem ajudado bastante a vida deles. O que a gente pretende aqui na universidade é deformar um aluno que ele seja plural, ou seja, que ele saia preparado para poder atuar em qualquer área que a radiologia possa oferecer uma oportunidade de emprego para ele. Eu espero bastante oportunidades na área, espero ajudar bastante na parte do diagnóstico por imagem, que é a parte que é focada na radiologia, e dar um orgulho para a família. O curso de Estética e Cosmética da Unip, ele é um curso tecnológico de ensino superior, com um período de três anos, no qual o profissional sai formado para atuar no mercado de trabalho. O curso de Estética e Cosmética da Unip, ele é um curso tecnológico de ensino superior, para que esse profissional possa atuar em diversas áreas da cosmética e da estética, como, por exemplo, desde os procedimentos corporais, faciais, terapias capilares, e também o forma como empreendedor no mercado de trabalho. Eles têm disciplina de marketing aplicada à estética, disciplina de planejamento de negócios, então também com um olhar na projeção futura desse profissional. Após terminar o ensino médio, eu não tinha muita certeza de qual curso eu iria me especializar, mas como eu já estava na área da beleza, preferi entrar no curso na faculdade de estética. Eu sou cabeloleiro, então o curso de estética foi algo que sempre me despertou no interesse, a busca de um conhecimento a mais, porque trabalhar com a saúde e o bem-estar das pessoas é gratificante para mim. O mercado de trabalho na área de estética está bastante aquecido, então há uma movimentação no mercado de procura desses tratamentos, que nós chamamos de afecções estéticas. Temos diversas disciplinas, a que mais me encanta seriam os procedimentos faciais, e algo que vai me despertar seriam os tratamentos capilares, que teremos no próximo semestre. Estou gostando bastante, a faculdade está suprindo todas as minhas expectativas. Maravilhoso, professores espetaculares, e só aproveitar. A busca do conhecimento cada vez mais. O mercado da estética é um mercado que está em constante evolução, então sempre surgem novas técnicas, novos protocolos, novos cosméticos, então o profissional tem que estar sempre se aperfeiçoando. O curso de farmácia aqui na Unif, ele tem um tempo de duração de 4 anos, é um curso generalista, ou seja, o farmacêutico, o aluno que se forma, ele se forma um farmacêutico generalista, podendo atuar em muitas áreas. pelo Conselho Federal de Farmácia, o nosso curso confere 70 áreas de atuação para o profissional que se forma. Então é um curso que realmente nós temos disciplinas das mais amplas variedades, trazendo um pouquinho deste mundo que é lá fora, então ele te confere realmente essa possibilidade de ir campo para a área, depois de formado, com uma visão muito boa, tanto da teoria como a prática, em diversas áreas. Bom, meu nome é Gabriela Queiroz, eu sou aluna do oitavo semestre do curso de farmácia na Unif Santos. Eu escolhi esse curso por já estar na área, é uma área bem abrangente, que a gente consegue ter realmente um leque de opções para a nossa carreira. Escolhi a Unif por ter grandes oportunidades, por ter uma ampla, um leque para a gente de matérias, onde a gente consegue realmente entender a nossa área de farmácia. A Unif, ela é uma faculdade, não só conceituada aqui em Santos, mas no país todo, né? Então, um dos maiores diferenciais é que você realmente é reconhecido por estudar em uma universidade que o Brasil todo conhece, né? E um outro ponto muito importante, nós temos aqui grandes laboratórios e voltados, muitos deles voltados para a farmácia somente. E sem contar que nós temos realmente uma, a questão da acessibilidade financeira, ela é muito convitativa, né? Porque nós temos, mesmo sendo mais tranquila em relação à parte financeira, nós temos professores exemplares, professores realmente mestres, doutores, pós-doc, né? Eu sou farmacêutica e a profissão farmacêutica é uma profissão rica e ampla em oportunidades. O farmacêutico é um profissional de saúde pública muito conhecido por sua atuação na área de medicamentos, especialmente junto à sociedade e nas farmácias, com o intuito de garantir o uso seguro e correto da medicação. Porque o uso incorreto de medicamentos é um grande problema de saúde pública. E o farmacêutico é o último profissional da cadeia que terá contato com o paciente antes do uso da medicação. No meio desta pandemia toda, com tudo que nós estamos passando, a área da saúde em geral é uma área que realmente aumentou demais a procura e a oferta de vagas. E para farmacêutico não está diferente. E não é de hoje que acontece isso mesmo. Atualmente os nossos alunos se formam e 100% deles tem emprego no dia seguinte da formatura. Hoje o farmacêutico tem bastante oportunidades em outras áreas, não somente em drogaria, como no porto, como em indústrias, como representantes comerciais. Então realmente é uma área bem bacana que a gente consegue realmente adquirir conhecimento e passar esse conhecimento. Além das áreas de cuidado e dispensação, o farmacêutico atua em toda a cadeia de desenvolvimento de medicamentos. Desde a pesquisa da substância ativa isolada e em todas as etapas de desenvolvimento para que esse produto chegue no mercado para consumo humano. Então nós participamos também na área de ensaios clínicos, de produção, controle de qualidade e na etapa de pesquisa e desenvolvimento da medicação. Os nossos alunos podem participar de programas de iniciação científica em que eles desenvolvem projetos de pesquisa sob orientação dos professores em diferentes áreas da farmácia. O curso de enfermagem da Universidade Paulista aqui em Santos ele obedece todas as prerrogativas do nosso Ministério da Educação e Cultura, MEC, e aqui é desenvolvido em quatro anos, em oito semestres. Logo no início, o aluno tem disciplinas básicas como anatomia, fisiologia, bioquímica. Essas disciplinas dão suporte para que o aluno consiga entender, compreender como funciona o corpo humano. O público-alvo dos alunos do curso de enfermagem, na maioria, são alunos que já atuam na área. A maioria deles já são auxiliares e técnicos de enfermagem, que são considerados níveis médios da profissão, são outras categorias profissionais, e os alunos vêm em busca do curso de graduação em enfermagem. O que vai dar a eles a competência e a habilidade de serem enfermeiros, né? Graduados que assumem a responsabilidade por toda a equipe de enfermagem. As áreas de atuação dos profissionais graduados em enfermagem, elas são bastante amplas, né? Vão desde a gerência, a pesquisa, a assistência e a educação. É importante o aluno ter a clareza de que o profissional enfermeiro, ele é um profissional que tem autonomia para a sua atuação. O que significa isso? Ainda existe uma certa confusão em achar ou acreditar que o enfermeiro ou a equipe de enfermagem como um todo, que é composta por enfermeiro, técnico e auxiliar, são subordinados a outros profissionais de nível superior. E isso, na verdade, não ocorre, né? É importante que o aluno, ele saiba que o enfermeiro, ele é um profissional que tem autonomia e que ele responde diretamente ao seu conselho de classe, que é o conselho de enfermagem. A atuação do enfermeiro frente à pandemia que estamos vivendo atualmente, ela é de suma importância, porque o enfermeiro, ele tem um papel de coordenar e, ao mesmo tempo, prestar uma assistência a um paciente e a sua família que está internado ou estão numa situação de atendimento ambulatorial. O paciente que possui esses sintomas, eles apresentam uma fragilidade respiratória muito importante e é interessante que o enfermeiro esteja atento, porque é um profissional, juntamente com a equipe, com seus técnicos de enfermagem e auxiliares, que permanecem com o paciente 24 horas. Se for membro de uma equipe multiprofissional, o enfermeiro também tem a habilidade de avaliar esse paciente e, juntamente com a sua equipe, prestar uma assistência de qualidade. Eu decidi cursar enfermagem na Unip, porque eu gosto muito de lidar com pessoas. Tive a oportunidade de aprender diversas coisas que contribuíram para me tornar uma pessoa melhor. Uma das experiências mais gratificantes que participei foi a Liga Acadêmica de Enfermagem. Nós atuamos no campo do ensino, da pesquisa, da extensão universitária, através dos diversos eventos que realizamos. Contribuiu imensamente para o exercício da autonomia, da liderança, do pensamento crítico, da gestão de conflitos, competências necessárias para a atuação profissional. E hoje, com a composição desse novo diretório, eles terão novos horizontes a perseguir, porque para quem participa de uma Liga Acadêmica, o aprendizado não tem fim. Legenda Adriana Zanotto